E aí Cheio de esteco É esteco? Esterco? Por que? Caiu na bosta de baca É cheirinho de baca. Eu gosto de cheiro de baca Não tô sentindo. É que veio. Talvez tenha de galinha. É. É, mas galinha também. Vai ser. Vai ser um pouco. Nossa. Bate. Já? Uma coringa. E ia fazer parte do... O que? Eu tinha um jogo. Você falou que o jogo...